Cara, o que aconteceu nessa transformação, nesse paradigma, é a tecnologia, né? O metal nunca morreu, cara. Fala pessoal, estamos começando mais um Undertalk. E hoje eu trago essa figura emblemática, conhecida aí do metal nacional. Ninguém mais, ninguém mais do que o grande baixista, Dick Sibbert. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado meu irmão. Beleza? Aí rapaziada. Dick, já conversei com seu amigo aí de banda, o Marcelo Pompeu. Cara, quase 40 anos de Corzos, de banda, cara. Antes de ter o Corzos, você chegou a tocar em alguma outra banda? Ou o Corzos foi a sua primeira banda, cara? Ó, eu comecei a tocar com o meu primo, meus dois primos, né? Que não são o Sibbert, que são o Dib, que é do meu lado libanês, né? O Sibbert é lá do alemão. Vira lata, né? Brasileirão, cara. E a gente tinha uma banda que chamava Alcatraz. E a gente participou do mesmo festival de escola que o Corzos participou. E durante essa época a gente se conheceu. E por coincidência, as duas bandas foram pra final, na época. E as duas bandas ficaram em terceiro lugar. Cada um ganhou o seu troféu de terceiro lugar. Daí nessa a gente ficou camarada da rapaziada, né? Fiquei amigo do Pompeu, do Brian, do Silvio. Daí passaram alguns meses. O Pompeu e o Brian apareceram na casa do meu primo lá. De gaiato, uma vez, duas. Na terceira vieram com o papo. Ô, mas não tá afim de fazer um som com a gente? Tamo precisando de um baixista. E não sei o que, pá. Daí ainda vieram e pediram permissão pro meu primo. Ó, não queremos estragar a banda de vocês. Daí acabei indo fazer um som com eles pra tirar o lazer e... Nunca mais, né, cara? Então o Alcatraz foi uma banda de escola. A gente participou de uns três festivais de escola. Daí acabei entrando no Cosos. E nunca mais. Tamo aí até hoje, cara. Olha só, cara. Que legal. Digg, quando você começou a tocar, você já tocava contrabaixo? Ou você tocava guitarra, algum outro instrumento, cara? Como é que foi essa ida pro baixo? Não, comecei no contrabaixo. Comecei no contrabaixo. Achava legal pra caramba. Daí, porra, já com aquela influência do rock, né? Que a gente ficava nos vinígues ali pirando, motorhead, keys. Aquela parada toda. Porra, aí o baixo era da hora. Então, fui embora pras quatro cordas, meu. Que legal, cara, muito bom. Eu conversei com o Pompeu, Digg, eu fiz a mesma pergunta, né? Uma pergunta parecida, né? Você que viveu aí os anos 80, né? Não te chamando de tiozinho, né? Porque eu também vivi. Eu era criança, mas vivi. Pô, só tiozão. Tiozinho ou não? Tiozão, porra. Como é que você vê hoje em dia? Não, agora a gente tá passando aqui por essa pandemia, né? Complicadíssima, é problemática, né? Mas, você acredita que hoje em dia no Brasil o metal ainda tá em alta? Por conta, deu uma queda boa por conta aí da galera gostar mais de ficar em casa assistindo vídeo no YouTube, escutando música no celular. Qual que era a grande diferença boa pro dia de hoje, cara? O que você pode dizer? Cara, o que aconteceu nessa transformação, nesse paradigma, é a tecnologia, né? Pô, o metal nunca morreu, cara. Quando começou ali nos anos 80, a gente era pequeno, não era nada. Era uma célula no rock querendo fazer acontecer alguma coisa. No começo era só diversão, né? Depois ele foi crescendo, foi se profissionalizando. E o rock cresceu muito. Por mais que ele tenha tido uma queda nos anos 90, mas o rock nunca parou, cara. Ele sempre continuou, o metal, né? Em si, em geral, todas as suas subdivisões. E cresceu muito. E essa tecnologia, internet, tudo isso, ajudou muito a divulgar. É uma ferramenta, né? Então, acaba também mudando o paradigma, que nem você falou. O pessoal fica assistindo tudo aqui pela telinha, né, cara? Você tem tudo na mão. É muito fácil hoje, cara. Nós somos de uma época, cara, que você tinha de garimpar, você tinha de cavucar pra conhecer as coisas, descobrir uma banda, ouvir uma música, copiar uma fita de fita que veio de outra fita e a qualidade foi perdida. Pra você ter uma informação, quando tinha algum programa de rock, cara, você já ficava com a fitinha ali, apostos. Porque quando o cara falava que ia soltar uma música de uma banda que você não conhecia, ou que você tava afim de conhecer, ouvir, porra, era coisa de outro mundo. A informação vinha de fanzine de Xerox, cara. Verdade. Você não tinha toda essa informação, não era moleza, cara. Quem gostava de rock, gostava de verdade, cara. Hoje é... Hoje é a molecada Nutella, é moleza, cara. É tudo mamão com açúcar. Fica... Bom, clicou aqui, você já conhece tudo da banda, já assiste um monte de vídeo. Na época, você queria até saber que instrumento que o cara usava. E você tinha que descobrir pela foto. Verdade. E isso, quando você pegava uma revista gringa, mano, daí você pegava as fotos e ficava lá babando. Porra, olha, o cara tem uma Fender, o cara tem uma Gibson. Hoje isso daí já nem significa mais nada pra rapaziada, né? Verdade. Então, é muito diferente, cara. Mudou o paradigma, mas a paixão pelo rock, pela música pesada, continua a mesma. Sim, sim. É a mesma sensação, cara. É o que a gente está fazendo hoje, né? Sim. Eu já não fico... Eu já... Eu sou considerado o erimitão, bicho do mato, cara. Eu não saio quase. Então, quer dizer, até essa quarentena toda aí, eu já sou treinado pra isso. Eu saio quando eu tenho show, quando eu tenho atividade da banda. Fora isso, eu trabalho em casa. Eu pinto cenário, pinto tela, customizo instrumento, mexo com arte. Então, eu tenho meu estúdio em casa, eu faço isso em casa. E agora, com toda essa história de pandemia, a banda quase não tem se encontrado, né? E a gente tem muita coisa aí. Muita coisa pra ainda realizar, fazer. Com certeza, cara. Com certeza. Até chegar aos 50 anos de banda, demora um pouco ainda, né? Pô, logo mais, né, cara? Você tava falando das fitas, né? A minha fita do Mass Illusion, que eu falei lá pro Pompeu, né? Era a gravação da gravação da gravação, cara. E eu ouvi, viu? Eu ouvia direto, cara. Tinha hora que subia o som, descia. Era assim mesmo, cara. Não, pode... Porra, eu tenho as minhas até hoje. Pô, se a gente for falar de... Que eu sou um conservador, eu conservei as minhas fitas K7 e meus vinils até hoje. Somos dois. Kik, deixa eu te perguntar. Eu falei... Vocês, o último trabalho que o Corsos gravou foi em 2010, né? Dez anos já, cara. Depois que passar toda essa... 2010, não. 2014. 2014, verdade. Foi o... Foi o Legion. Verdade, eu tô doido. Eu tô viajando. Tem algum projeto, assim... Tudo bem. Já tá gravando aí, já? Vocês já estão fazendo linha de baixo, linha de guitarra? Como é que tá aí o projeto pra sair meio logo aí? Como é que tá a questão de gravação? Tão aguardando passar a pandemia? Cada um tá gravando na sua casa? Como é que tá sendo? Bom, exatamente isso. Aguardando essa pandemia aí, entre aspas, né? A gente tá com uma coletânea dos melhores do Corsos e já estão gravadas, né? A bateria. E agora a gente tá pra voltar pro estúdio e gravar as cordas, vocal. E se der tudo certo, ainda lançar esse ano. É uma coletânea com 17 músicas. Que seguem toda a carreira. Eu acho que só não vai ter música do último vinil. Vinil não, no último álbum, né? Putz, tiozinho fala de vinil, assim. Aí, ó. É foda. E o último trabalho que a gente fez foi o livro, né? Sim, sim. Eu tenho o livro, hein? Tenho o livro. Porque esse livro demorou uns três anos pra ser concluído, né? Então, foi uma fase demorada até pra ter todos apanhados. Pegar toda a história, depoimentos, né? Sim. Então, agora chegamos aí nesse ano. A intenção era resolver essa coletânea. E já começar a gravação do trabalho novo. Então, essa gravação pro trabalho novo fica pra 2021. E temos outra. A gente também tá participando do tributo ao Slayers. Legal. E a gente vai gravar o War Assemble. Aí sim. A matéria também já tá gravada. Porque o estúdio é do Rodrigo. Então, ele já resolveu a parte dele, né? Sim. Mais fácil, né? Logo mais a gente põe as cordas também. Aí faz a nossa versão da War. Que legal. E falando do livro, né? O grande Maurício, né? Escreveu um livro aí sobre os corvos, né? Guerreiros do Metal, que você não tem. Vai atrás aí de adquirir, que é muito bom, cara. Opa, obrigado aí pela propaganda. Tic, deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Em relação às bandas novas, bandas que vêm surgindo no Brasil, você acha que ainda poderia destacar? Não, tem umas bandas legais que eu posso destacar, que faz um som da hora, um som legal. Ou você ainda ficou assim, você que se chamou de tiozinho, não fui eu, certo? Ou você ainda fica mais ouvindo as bandas... Tiozão! Tem banda nova assim que você pode falar, pô, que legal, os caras tão fazendo um som legal. Meninas, né? Agora tocando também, né? O que você poderia falar, cara? Pô, tá cheio de banda... Tá cheio de banda boa, cara. E esse papo também de meninas. Pô, a mulherada sempre teve presente no rock. Tudo bem que a porcentagem é menor, mas sempre teve. Sempre admirei bandas de mulher, acho legal pra caramba. E tá cheio de banda nova aqui, acontecendo. Então tem uma molecada aí que tá até fazendo som em português, que é legal. Um monte de banda que tá no underground, tá começando a entrar no mainstream. Tá começando a se destacar. Então a gente não pode ficar fechado só numa meia dúzia de bandas aí que conquistaram o seu espaço pequeno ao sol, né? Mas, pô, legal. Tá cheio de gente legal aí tocando, velho. Legal. Vou fazer uma pergunta agora um tanto quanto difícil, às vezes até polêmica. Às vezes o pessoal estiver me assistindo aí, gente. Mas eu sempre quis fazer essa pergunta e é uma curiosidade minha, tá? Dic, pra mim, pra mim, né? Eu que sou de 76, então eu vivi os anos 90 ali. E a rodo, né? Cara, o Corsos, você acredita que o valor que o Corsos recebeu, por exemplo, eu na minha concepção, o Corsos tinha que estar numa altura de um sepultura pra cima. E não somente no Brasil, como no mundo. Vocês chegaram a sentir, assim, tipo algum tipo, pô, a gente batalha, a gente se preocupou e a gente não teve esse reconhecimento tão grande quanto, por exemplo, teve um crise, um sepultura. Porque, cara, vocês são praticamente os pioneiros de Trash Metal do Brasil, do som pesado. E quando a gente curtia ali nos anos 90, a gente ia lá na galeria, porque eu sou de... Apesar de morar em Minas, eu sou de São Paulo. A gente ia na galeria, ó, Corsos, Corsos, Corsos. Então tava tudo junto, Corsos, sepultura. Tinha lá o pessoal também, um pessoal lá de BH e outras bandas. Vocês chegaram a sentir assim ou não, cara? Injustiçados? Ó, cara, particularmente não, cara. Porque eu acredito que tudo que eu conquistei, minha banda conquistou, foi de acordo com o nosso trabalho. Se a gente não chegou onde você acha que a gente deveria ter chegado, talvez alguns acontecimentos tiveram durante a nossa carreira. Você deu o exemplo aí, Sepultura, que teve os seus problemas, mas o Andréia superou e manteve o nome, é um nome muito forte, é o nome mais forte do metal brasileiro e do trash mundial. Você citou, Crision, os três irmãos, meu irmão, são três caras cascudos e estão juntos desde o começo. Então eles não pararam, não tiveram uma lombada ou uma estrada de pedra. Com Corsos aconteceu algumas mudanças e em épocas que a gente poderia ter chego em no patamar que você citou. Mas, cara, a vida é essa. Você vai seguindo, vai trabalhando, as coisas acontecem e a gente não parou por isso. A gente já podia ter parado em 87, quando o Zema se suicidou. que pra gente foi muito pesado na época. Nós éramos jovens, o que ocorreu foi assim inexplicado. Abalou pra caramba eu, Pompeu, Silvão, que a gente era super parceiro, super amigo. A gente, na época dos anos 80, a gente ensaiava de segunda a segunda. Não tinha dia, não tinha tempo feio, cara. A gente se encontrava todo dia pra fazer um som. Era uma época que a gente tava aprendendo a tocar. Daí tivemos de reestruturar a banda. Daí quando a gente conseguiu ir pra Europa, 92, com o Mesa e o Lujam e tal, a gente teve uma chance de ficar por lá, por A mais B a gente teve de voltar, e daí nessa época já, alguns meses depois, o Betão saiu da banda, o Unicastro também, daí tivemos de reformular mais uma vez. E isso daí foi numa época que eu não encontrava baterista em cada esquina, que nem hoje. Hoje, mano, se sair alguém da banda, em uma semana tem outro. Porque tá cheio de músico. A população aumentou, o número de headbangers aumentou, o número de músicos aumentou. Então fica mais fácil. Eu acho o guitarrista rapidinho que toca acordes hoje em dia. Mas naquela época não tinha isso. Então até você achar os caras e conseguir fazer funcionar tudo de novo, já foi mais um tempo. Daí quando a gente já tava, foi pros Estados Unidos, 96, com o KZS, tava já num esquema também bacana. Quando voltamos, o Fernandão e o Soldado saíram da banda. Daí até conseguir outra batera, que foi o Rodrigo, e voltar ao pique, é isso que você conhece o KZS. Então aí até hoje, essa formação com o Rodrigo, com o Eros, tem mais de 21 anos. E conquistamos algumas coisas, fizemos vários trabalhos. E cara, eu tô feliz com o que eu conquistei, com o que a gente representa, o que a gente fez pra música. Música, cara, nem todo mundo vai ser o Metallica ou Iron Maiden da vida, cara. Mas o que tem de banda boa, de músico bom, como você citou, musicalmente tem a mesma qualidade. Pra mim, música não é competição. Né? É um entretenimento, é uma habilidade que a gente tem de divertir as pessoas e também se divertir, né? Ser feliz com isso. Bom. Então, é isso, cara. Pra mim, Dick, não querendo... O nosso trabalho é esse, cara. Não é porque você... É ser guerreiro do metal, cara. Não é ser galã do metal. Pra mim, realmente, vocês são guerreiros, tá? Porque eu falei isso pro Pompeu, né? Que ele era um ídolo da minha adolescência e pra mim, vocês estavam ali. Pra mim, não tinha essa diferença, né? Então, por isso, essa é a minha pergunta, tá? Pra mim, pra mim, eu, Abel, tá? Vocês são os grandes, tá? Pra mim, vocês são Metallica. Obrigado, cara. Vocês são Iron Maiden. Tá no mesmo patamar do Sepultura. Não perde nada pelo trabalho que vocês fazem e fizeram aí. Continuam fazendo no Metal Nacional. Sou seu fã, cara, tá? Seu fã. Também toco o curso, tá? Obrigado, cara. Sou seu fã, tá? A gente tava conversando antes aqui. Legal. Olha só, cara. Ele se lembrou de mim que ele já tinha me visto em algum lugar, cara. Pensa. Eu falei, como que ele vai lembrar? Faz muito tempo isso já. Figura, cara. Pensa num cara figura, gente boa. Porra. Eu tenho memória fotográfica, cara. Eu lembro até dos malucos quando eu vou tocar em certos lugares que ficam na boca do show, cara. Que legal. Eu lembro da rapaziada, cara. Uma coisa que eu acho legal, você, assim, que eu achei legal, que acabou o show, né? A gente vai conversar com ele, cara. Não é que... Não, não, não. Segurança. Não deixa ninguém encostar em mim. Não. Vem conversar. Que nada. Chega aí. Dá umas risadas. Conta umas mentiras, igual você falou, né? Isso aí, né, velho? E pronto, acabou, né? Isso, cara. Isso, eu me admiro muito você no Pompeu, né? De tá sempre dando atenção pra galera. E, cara, pra mim, ó... Dic, cara, quero agradecer, tá? De fã pra músico, muito obrigado, cara. Muito obrigado pra esse pequeno bate-papo, tá? Pô, obrigado aí, meu irmão. Uma honra conversar com você. Tenha suas considerações finais, cara. A palavra tá com você. Fica à vontade aí. Fale o que você quiser falar. Tô até meio engasgando aqui, tá, gente? Dic é o Dic. Porra, cara. Pô, legal pra caramba, Abel. Pô, uma coisa que eu tenho que te falar, como você falou que você é meu fã, eu também sou seu fã, porque você é professor, cara. E, cara, e você faz a diferença. Você tá passando a informação pra frente, cara. Isso eu acho importantíssimo. E eu queria te falar uma coisa. Você já deve saber disso. No Japão, o único cara que não precisa se curvar pro imperador é o professor, cara. Parabéns pra você, cara. Parabéns pro teu programa aí. Vida longa pra gente. Vida longa pro metal. Aqui e abraço, meu irmão. Pessoal, essa figura aqui, hoje, o Undertalk com o Dick Zybert do Corsos. Muito obrigado, meu querido. Até o próximo. Valeu. Valeu, meu irmão. E isso aí. Valeu. 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 E aí